Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, e hoje chegou o dia dele por aqui. Há quase 10 anos, uma das maiores vozes do R&B, e um dos principais responsáveis por reinventar o gênero ao longo dos últimos anos, The Weeknd comprovou que todo o hype criado em cima dele no início da década passada era mais do que válido, ao chegar em 2020 como um dos hitmakers mais apreciados pelo público e crítica. Após o estranho em grande estilo com as mixtapes House of Balloons, Thursday e Echoes of Silence, todas lançadas em 2011, do seu áudio de estranho em 2003 ao After Hours desse ano, Abel McConaughey Tess Faven construindo uma carreira em constante ascensão, onde através de suas músicas ele revelou ao mundo seus medos, delírios e declarações de amor. Estão prontos? Já deixa o like aí no vídeo pra não esquecer depois, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, pois isso ajuda demais, e vamos lá! Muita coisa na infância do Abel moldou o artista que a gente conhece hoje, incluindo o seu próprio nome artístico, então vamos começar dando um pulinho lá no início dos anos 91. Nascido no dia 16 de fevereiro de 1990 em Toronto, no Canadá, The Weeknd tem ascendência etiope, obviamente por parte dos seus pais, né? Que migraram pro Canadá em meados dos anos 80. Após o divórcio deles, o garoto foi criado apenas pela sua mãe e avó, e ao longo da sua infância e adolescência foram pouquíssimas vezes que ele teve contato com o pai. Apesar disso, ele conta que nunca guardou nenhuma mágoa do pai dele, pois ele não era uma pessoa abusiva ou problemática, como a gente já viu em vários outros casos por aqui, né? Nas palavras do Abel, ele só não era uma figura presente. Muito pouco se sabe sobre essa parte da vida dele, é basicamente só o que ele contou em uma entrevista ou outra ao longo dos anos, mas como ele próprio gosta de descrever que sua adolescência foi algo bem próximo ao filme Kids, lançado em 1994 pelo diretor Larry Clark, Quem aí já assistiu deve ter uma noção de que esse foi um período bem intenso pra ele. Ele já contou que foi aos 11 anos que ele aprendeu a fumar a plantinha, e que também não demorou muito pra que o consumo de coisas mais pesadas viessem logo na sequência. Abel frequentou a escola até os 17 anos, quando em um certo dia ele resolveu largar tudo, se mudou de casa, sem contar nada pra ninguém. Isso aconteceu em um belo fim de semana de 2007, ele nunca mais voltou, e foi esse marco que inspirou o sonome artístico The Weeknd. Fim de semana, The Weeknd, acho que deu pra entender, né? Aqui no canal a gente já contou a trajetória de vários artistas, e tirando aqueles que desde criancinhas já eram estrelas, na maioria dos casos a gente percebe aquela similaridade onde a maioria do pessoal coloca as músicas na internet, e a partir daí as coisas vão acontecendo. No caso do The Weeknd foi um pouco diferente. Acho que até aqui já deu pra perceber que nem tudo foi fácil na vida dele, até por situação de rua ele chegou a passar por um período curto de tempo, mas a curva pra virada na sua vida começou a acontecer quando em 2010 ele conheceu o produtor Jeremy Rose. Abel já tinha bastante influência musical e também já sabia que queria ser um cantor, né? Só que até então ele nunca havia lançado nada, ou mesmo publicado na internet, ou qualquer coisa assim do tipo. Até um pouco raro assim a gente ver a história de alguém que um produtor descobriu do nada, sem nenhuma perspectiva do que eles poderiam fazer juntos, mas foi aí um match que deu muito certo, e juntos eles criaram as primeiras músicas que apresentou o rapaz ao mundo. What You Need, Loved Music This Morning Foram aí as primeiras músicas que o The Weeknd publicou no seu canal no YouTube, ali no finalzinho de 2010. As três, logo de cara, começaram a fazer bastante barulho na internet, só que um fato engraçado é que até então ninguém sabia de fato quem era o The Weeknd. Uma estratégia que funcionou muito bem com ele, que posteriormente até foi tentando ser copiada em alguns outros casos, Abel não mostrou o rosto dele logo de cara, as músicas foram ganhando vida por conta própria, através de blogs e críticos musicais. Era um trabalho de qualidade, mas para o público se tornou um mistério ainda maior saber quem era a pessoa por trás daqueles hits. Com o hype criado na cena hipster, se é que ainda usam essa palavra, não demorou muito para que em março de 2011 saísse a sua primeira mixtape, House of Balloons, cinco meses depois a mixtape Thursday, já com a parceria com seu conterrâneo Drake, e no final do mesmo ano a terceira mixtape do projeto, Echoes of Silence. Tudo isso até aqui ainda de forma independente, misturando R&B com indie rock e pop alternativo. As três mixtapes foram amplamente aclamadas pela crítica, estão todas lá com nota acima de 80 no Metacritic, e todas elas foram distribuídas de forma gratuita no site oficial dele. Notado por nomes já em evidência, como Katy Perry Florence Welch, The Weeknd já era o nome em ascensão, não demorou muito a lei para os convites chegarem, e em 2012 ele assinou com a Republic Records para o seu gerenciamento de carreira e oportunidades. É bem legal frisar isso, pois algo onde ele foi muito esperto é que os três primeiros lançamentos que ele fez foi através de um selo que ele mesmo fundou, chamado Ex-Soul, e quando ele assinou com a Republic, não foi nem exatamente para ser um artista deles, mas para que a gravadora dele fosse uma subsidiária da Republic. Essa foi uma baita sacada de mestre, pois dessa forma ele nunca perdeu o controle criativo do trabalho dele, já que no fim do dia, ele ainda continua sendo o próprio chefe dele. Mas bom, tecnicamente esses foram os passos que levaram ele à fama, mas isso ainda não responde como foi que ele chegou em 2020 com seus mais de 60 milhões de ouvintes mensais no Spotify. O comecinho dos anos 2010 foi bem borbulhante para novos nomes na música, muitos ficaram pelo caminho, mas muitos conseguiram se consolidar, porém poucos se tornaram tão grandes quanto o Sr. Abel. Seu primeiro lançamento pela Republic foi uma compilação das suas três primeiras mixtapes, trazendo ali novas versões e novos arranjos das músicas que já haviam tornado ele popular. O Trollody foi lançado ainda em 2012, um meizinho ali só depois de ter assinado o contrato. E só em 2013 que tivemos o lançamento do Kissland, primeiro álbum de estúdio da carreira do The Weeknd. Para o mainstream foi a sua grande estreia, mas na trajetória dele foi meio que um disco de transição. Tem um quê de conceitual, ele experimentou bastante coisa, é um álbum bem longo na verdade, com faixas que chegam na casa dos seis, sete minutos. Comercialmente atendeu às expectativas ao chegar ao segundo lugar, tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá, mas apesar dele já vir na estrada há um tempo, me soa como um disco onde ele ainda estava se encontrando. O disco chegou a ter seis singles lançados nas rádios, mas nenhum apareceu nos charts de forma relevante. No entanto, não demorou muito para os seus primeiros hits começarem a chegar. A parceria com Ariana Grande em Love Me Harder marcou a sua primeira entrada no Top 10 da Billboard em 2014, considerando que na época o público dos dois era um pouco diferente e muita gente talvez tenha conhecido ele só a partir daí, mas o seu primeiro grande momento por conta própria já tinha nome e data marcada no calendário. Previamente antecipado pelos singles Often, Earned, Can't Feel My Face e The Heels, estamos aqui falando de dois singles número um e um outro Top 10 que vieram um na sequência do outro, em agosto de 2015 chegava ao mercado um dos álbuns mais influentes da década, o Beauty Behind The Madness. De forma espaçada, de 2010 a 2019, alguns dos gêneros mais populares na música foram pop, R&B e eletrônico, e um álbum que saiu justamente ali no meio da década, que juntou tudo isso e ainda ajudou na transição dessas tendências, foi justamente o segundo álbum de estúdio do The Weeknd. Dificilmente é algo muito popular e ao mesmo tempo apreciado pela crítica na mesma proporção, mas além de ter entrado para o Guinness Book como álbum com mais streams em um único ano, o disco apareceu em todas as principais listas de melhores do ano, recebeu um total de sete indicações ao Grammy, incluindo álbum do ano e gravação do ano por Can't Feel My Face, encerrando ainda a noite com seus dois primeiros gramofones por melhor álbum urbano e melhor gravação de R&B. Entre músicas em filmes blockbusters e parcerias com estrelas pop, The Weeknd já vinha preparando terreno para o seu grande momento na indústria e ele só precisava assim de um passo certo para o negócio decolar de vez. O Beauty Behind the Madness foi bem mais do que um passo certo. Em 2017 ele figurou em sexto lugar na lista das celebridades mais bem pagas da Forbes, com uma fortuna de quase 100 milhões de dólares feita em apenas um ano, mas para essa conta nós já tínhamos o Starboy na jogada. A gente já está bem acostumado a ver cantoras pop sempre mudando o visual, trazendo um novo conceito e tentando se reinventar cada era e tals, né? Bom, o The Weeknd não é diferente. Dando um gostinho da pegada retrô que, quatro anos depois, a gente já vê de forma ainda mais bem definida no seu trabalho, o disco Starboy viu logo na sequência do Beauty, em novembro de 2016, trazendo dessa vez o time mais diverso que o Abel já havia montado para o seu repertório até então. De parcerias com Lana Del Rey e Kendrick Lamai e Future, a produção uniu alguns dos maiores nomes do hip-hop, pop e eletrônico, incluindo de Cashmere Cat a Benny Blanco, de Diplo a Max Martin, até produtores da cena local de Toronto como Frank Dux, aos mais bombados da época, a dupla francesa Daft Punk. Tudo isso é claro, além dele mesmo que, como sempre, assina como compositor principal todas as músicas dos seus álbuns. Dançar as coisas rápido quando você atinge um ápice de popularidade é muito bom para que você crie uma imagem ainda mais forte. Esse mercado é bem cruel e a gente nunca sabe o que vai acontecer se o pessoal deixar as coisas esfriarem e só voltar anos depois. Por outro lado, é até um certo desafio você criar identidades específicas para cada um desses momentos, considerando que eles precisam ser criados e desenvolvidos em questão de meses. O Starboy foi um álbum que a crítica apontou como não tão inovador quanto o Beauty e que em alguns momentos o The Weeknd mais parecia querer ser algum de seus ídolos do que propriamente se inspirar neles. Algo que a gente não pode negar, no entanto, é que a partir daqui o cara pegou de vez o feeling para fazer hits, bem como dar uma cara bem memorável para cada fase da sua carreira. Foram apenas alguns meses que separaram o Beauty Behind the Madness do Starboy e ainda assim não há nada nesse terceiro álbum de estúdio do Abel que soe como algo que sobrou do trabalho anterior ou que só entrou ali porque não coube no outro. O disco rendeu mais um outro Grammy para o garoto, dessa vez para o melhor álbum urbano contemporâneo, proporcionou ao The Weeknd a maior turnê da carreira dele até o momento, que inclusive até passou pelo Brasil em 2017 com um show no Lollapalooza, e aqui a gente chega em um outro ponto. Apesar de ser bem tímido e reservado quanto à sua vida privada, chegou uma hora que nem tudo na sua vida pessoal teve como ficar tão fora da mídia assim, dado aos seus relacionamentos com outras estrelas que o mundo inteiro também conhecia. De Selena Gomez à Bela Hadid, durante um intervalo de quatro anos entre um álbum e outro, os relacionamentos do canadense passaram a ser as pautas favoritas da mídia, que outrora até envolveu o desentendimento com o ex de um delas. As decepções de um coração partido foram à base do EP My Dear Melancholic, lançado em 2018 e amplamente ligado após o seu término com Selena. Para os fãs foi um pequeno agradinho aí no meio do caminho, mas para ele foi uma forma de colocar para o mundo como ele estava naquele momento. Tudo isso traz a gente para novembro de 2019, quando os singles Heartless e Blind Lights preparou ali o terreno para aquele que se tornaria um dos álbuns mais aguardados de 2020. Ele mesmo, o After Hours. Reunindo várias pequenas partes que foram entregues em seus trabalhos antecessores, o disco unia a vibe Dark R&B, pela qual ele ficou conhecido lá na época do seu debut, com letras ainda mais intimistas, como a gente viu no My Dear Melancholic. Conceitualmente, o disco também foi muito bem definido, com uma produção que, com poucos segundos de qualquer faixa, você já percebe de onde vieram as inspirações. Algumas coincidências de mercado são interessantes de notar, pois Don't Start Now foi lançada poucos dias antes dos primeiros singles do After Hours, bem como o Filter Nostalgia anunciado ainda no ano passado também. Não tinha a possibilidade de um ter influenciado no outro no que cada um trouxe em seus respectivos álbuns, mas por acaso do destino, dois álbuns que até o momento estão aí na corrida de muitos, como a aposta para a melhor do ano, ajudaram a criar esse hype anos 80 que a gente está vendo aí dominando os charts nos últimos meses. Só o disco em si já vale todos os elogios que ele tem recebido, mas o comprometimento artístico que o The Weeknd trouxe para esse projeto eleva ainda mais o conceito dele, porque está tudo minimamente ligado. Os clipes que já saíram até agora, os looks, o visual, as performances, a era como um todo. Talvez isso seja um pouco pessoal de cada um, mas pelo menos eu sinto que as músicas do The Weeknd tem uma certa tensão, um certo mistério, algo que simplesmente não te deixa se sentir indiferente quando escuta. Você pode gostar ou não, mas não é algo que vai passar despercebido. Talvez a própria persona do Abel ajude nisso, ele te mostra até um certo ponto, mas você sabe que ainda tem muito mais por trás daquilo. Mesmo ele já estando no mercado há quase 10 anos, é como se a gente ainda não conhecesse muito sobre ele. E pegando lá do começo, quando ele se lançou e muita gente nem sabia se The Weeknd era uma pessoa ou uma banda, parece que esse toque misterioso é algo que ele vem trabalhando como parte da sua identidade artística desde que ele saiu da casa da mãe dele quando tinha 17 anos e nunca mais voltou. Com Blind Lights até hoje, quatro meses depois, disputando semana a semana o top da Billboard, se não me engano nessa última atualização ele ficou em segundo lugar, o novo single do After Hours é um remix da faixa In Your Eyes em parceria com a Doja Cat. A nova versão da faixa saiu na última sexta-feira e levando em conta que uma das músicas que o Kim Blind Lights tem disputado esse número um é justamente Seisou, que também tem ali aquela pegada retrozinha, o novo hit dos próximos meses já parece ter chegado pronto. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ele foi bastante pedido, então se sim, deixa o like, se inscreve aí no canal se ainda não é inscrito, compartilha aí com o pessoal, aqueles que é minha, beleza? Por hoje é isso e vamos nessa.